Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje iremos trabalhar em matemática. Vamos abrir lá no livro didático na página 54, com o título A Forma dos Objetos. Dê uma olhada nessa imagem e veja quantos objetos diferentes aparecem. Cada um desses objetos tem suas próprias características. Então, olha só. Veja quantos objetos diferentes, né, aparecem. Cada um desses objetos tem suas próprias características. Qual é o formato da parte de cima do abajur? Olha só. Cone, né? A colcha da cama é feita com retalhos no formato de uma figura geométrica. Que figura é essa? Ó. Triângulo, né? Aponte diferenças entre o objeto que está embaixo da cama e o objeto que está em cima da cadeira. Olha só. Então, o objeto que está embaixo da cama, né? E o objeto que está em cima da cadeira. A cor, né? O que mais? A forma, o tamanho, a utilidade, entre outras, né? Diferenças. A forma de alguns objetos que nos rodeiam, lembro estes sólidos geométricos. Cilindro, cone, esfera, bloco retangular, pirâmide, cubo. Escreva o nome de um brinquedo que se pareça com algum desses sólidos. Tá? Então, você irá escrever o nome de um brinquedo que se pareça com algum desses sólidos. Tá? Características são as coisas que diferenciam um objeto de outro. Pode ser, por exemplo, a forma, a cor, o tamanho, a utilidade. Agora, na página 55, lápis na mão, número 1. Vamos passear pela escola? Você deve observar a forma dos objetos que encontrar durante o passeio. Desenhe no espaço abaixo duas formas que você observou no passeio e que se pareçam com algum sólido geométrico. Então, você irá procurar aí na sua casa. A prof. Clarice não precisa nem sair de onde está. Olha aqui. Que forma geométrica esse objeto parece com um sólido geométrico? Com uma esfera. Muito bem. E este outro objeto? Que forma geométrica aparece com um sólido geométrico? Com o cilindro. Muito bem. E este livro? De Ana Maria Machado. Lembra um bloco retangular, né? As medidas deles, nos cantos, eles têm as mesmas medidas. Por isso que é um bloco retangular. Tem os cantos, nos cantos têm as mesmas medidas. Aqui ao meu lado, também tem esta caixa. Que forma geométrica? Lembra? Esta caixa? Um sólido geométrico. Com um cubo. Muito bem. Para ser um cubo, lembrar, um sólido geométrico, um cubo tem que ter, né? Medir os lados, ter as mesmas medidas. Tá? Para ser um cubo, os lados têm que ter as mesmas medidas. Número 2. Aí embaixo ali, você irá desenhar, tá? Duas formas, tá? Que você observou no passeio. E que se pareçam com algum sólido geométrico. Certo? Número 2. Durante o passeio pela escola, a turma de Lourenço viu estes objetos. Então, olha só. Os objetos, né? Que a turma de Lourenço viu. Olha só. Letra A. Preencha a tabela com as quantidades de objetos que a turma de Lourenço viu. E que lembram cada um destes sólidos. Então, vamos lá. Sólido geométrico e quantidade de objetos. Certo? Então, bloco retangular. Vamos fazer junto esse. O resto vocês fazem depois, os demais. Tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Escreve o número 7 aqui. Então, bloco retangular. Tá? A quantidade de objeto de bloco retangular é 7, né? Tem 7 bloco retangular. Agora, o cubo. Você irá ali olhar a imagem. Esfera, cone e cilindro. Certo, pessoal? Agora, na página 56, letra B, represente no gráfico as informações da tabela pintando um quadrinho para cada objeto. Então, meus amores, aqui está o gráfico. E a gente vai voltar lá na página anterior. Você vai ver o sólido geométrico aqui. E a quantidade de objetos. Tá? Aqui, primeiro, é o bloco retangular, né? Você vai ver a quantidade de objetos. Então, bloco retangular, 7, né? Ó. A quantidade de objetos do bloco retangular são 7. Então, você vai vir aqui e vai pintar um quadradinho para cada objeto. Certo, meus amores? Durante o passeio, a forma que apareceu mais vezes se parece com qual sólido? A esfera. Por que não foi colorido nenhum quadradinho na coluna do cone? Faça um desenho em que apareça um objeto em forma de cone e outro em forma de esfera. Certo, meus amores? Capriche no desenho. Um beijo e até mais!